Misericórdia. Chama o Miguel Brás aqui pra mim. Olha, uma mulher morreu e três pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas em um acidente na ES-166, né? ES é de Espírito Santo, né? É. Igual a gente tem a AMG aqui, né? Então, eles falam ES. Segundo a polícia capixaba, uma mulher de 25 anos era moradora de um distrito de Manhoaçu. Miguel Brás, tá ligado? Miguel, Miguel. Eu vi a imagem ali, que pancada, meu Deus do céu. Miguel, que acidente trágico, hein, Miguel? Trágico mesmo, Nico. Larissa Cristina Caldeira Salves, de 25 anos, morava no distrito de Vila Nova, em Manhoaçu. As duas crianças de 4 anos e um bebê de 6 meses que ficaram feridos são filhos da mulher. Nesta ocorrência, um homem de 46 anos também ficou ferido. O acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta. Esta tragédia foi próxima à cidade de Castelo, no sul do estado do Espírito Santo. O motorista da carreta contou para as autoridades que seguia sentindo a cidade de Castelo quando foi surpreendido pela mulher, que invadiu a contramão. Ele ainda contou que tentou evitar a batida, mas sem sucesso. Ele não ficou ferido. No local mesmo, ele prestou algumas informações às autoridades. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas deu negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, para conclusão dos trabalhos, ele foi encaminhado para a delegacia, onde também prestou esclarecimentos. A informação é de que o corpo de Larissa vai ser velado no distrito de Vila Nova, onde também ocorrerá o sepultamento. Agora, cerca das três pessoas feridas, o hospital informou que as duas crianças foram transferidas para outra unidade hospitalar por causa da gravidade dos ferimentos. Já o homem, de 46 anos, permanece internado no mesmo hospital, só que o quadro clínico dele não foi informado. Este acidente foi na ES-166, próxima à cidade de Castelo, no estado do Espírito Santo. Nico? Obrigado, Miguel. Obrigado. Depois você volta. Deixa a imagem aí, bebendo. Porque a gente fica pensando aqui logo, né? Já é uma tragédia, né? É só de falar de uma pessoa morta. E aqui a gente fica até emocionado, porque é lembrar que dessas três pessoas que sobreviveram, duas são crianças e que agora estão sem a mamãe, né? Que agora estão sem a mamãe, né? Elas estão em estado grave, a gente torce para que se recupere, mas ao se recuperarem, serão criadas aí por parentes, né? Ou outras pessoas que assim entenderem a justiça. Porque a mamãe, elas não terão mais, né? Ficou aí nesse acidente aí, morta nessas ferragens aí, ó. E que coisa trágica vai ser para essas crianças, né? Meu pai celestial. Chama o Fon Antônio aqui.